Vamos começar com as notícias de hoje? Vamos lá então, eu vou começar trazendo um triste caso registrado em fama aqui no sul de Minas. Coloca a foto da Karen, por favor. Tá aqui na tela. Karen, essa jovem bonita de 26 anos, estudante de química na Unifal em Alfenas. No domingo, ela foi passar o carnaval em fama, cidade que fica ali do lado de Alfenas e que é famosa por ter um bom carnaval, por ter várias festas muito boas de carnaval. Lá ela teria se desencontrado de dois amigos com quem ela estava e ontem ela já era considerada desaparecida. Hoje pela manhã, infelizmente, veio a confirmação. O corpo da Karen foi encontrado no lago de Furnas. Tristeza e, por enquanto, um verdadeiro mistério. Como essa jovem morreu? Como ela foi parar dentro do rio? E esse corpo foi encontrado hoje pela manhã. A polícia vai tentar desvendar. Põe a reportagem no Cidade. O corpo de Karen Lúcia Sanches Crispim foi encontrado na manhã desta terça-feira boiando as margens do lago de Furnas, em fama, no sul de Minas. A jovem de 26 anos estava desaparecida desde o último domingo, quando teria se desencontrado de dois amigos durante as festividades de carnaval na cidade. Só que, de acordo com a polícia militar, depois de um tempo buscando pela jovem, os amigos acabaram indo embora, pensando que Karen também já tivesse voltado para casa. Só que na manhã do dia seguinte, eles não conseguiram contato com ela e começaram, então, a pedir ajuda para encontrarem a garota. Eles fizeram uma publicação nas redes sociais, pedindo por informações sobre o paradeiro de Karen, que teria se perdido na cidade. A polícia militar também começou a ajudar nas buscas. Porém, durante patrulhamento aquático na região, uma equipe do Corpo de Bombeiros encontrou o corpo da jovem. E durante o reconhecimento da área do lago de Furnas, com o uso do jet ski, bombeiros encontraram o corpo de uma mulher boiando. Rapidamente, os militares acionaram a polícia militar. Ao realizar a verificação, constatado realmente ser de uma mulher que estava desaparecida desde o domingo. A perícia da Polícia Civil esteve no local e não encontrou marcas de violência no corpo. Karen é natural de Cruzeiro, interior de São Paulo, e desde 2018 morava em Alfenas, também no sul de Minas, para estudar na Unifal, Universidade Federal de Alfenas. A instituição emitiu uma nota de pesar, manifestando solidariedade a toda a família da jovem que cursava o oitavo período de licenciatura em Química e que participava de várias atividades de pesquisa. O corpo de Karen será levado para a cidade paulista, onde ela nasceu. Há muito que ser investigado em torno desse caso, né, gente? Uma jovem, aparentemente, sem problema algum, sem problema com ninguém, ela vai passar um carnaval, ela se perde dos amigos e depois ela é encontrada morta, assim, dessa maneira, dentro de um rio. É assustador. O que aconteceu com essa jovem? A família merece essa resposta, né, até para que possa ter um pouco mais de tranquilidade para tentar lidar com a situação, porque, de fato, essa família deve estar sofrendo demais. Uma jovem que veio para o sul de Minas para estudar, para correr atrás do sonho, da faculdade, da profissão, e perde a vida dessa maneira tão estranha, tão misteriosa, né? Espero, em breve, poder trazer a atualização desse caso, para que a família possa ser, pelo menos, confortada e saber o que, de fato, aconteceu. E aí E aí Obrigado.